Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez hoje, galera, trazendo mais um vídeo aqui de Angry Birds Epic Então já deixe seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito Clica no sininho pra receber todos os vídeos novos E é isso aí, bora continuar aqui esse jogo maravilhoso Primeira coisa que vamos fazer, vou abrir um negocinho grátis aqui, ó O que será que vai vir? Ui Mesmo ídolo que eu tenho, olha só, o mesmo que eu tenho Mas calma, ainda tem mais uma chance de ver um item bom Vou assistir um vídeo Perfeito, vamos Abrir aqui o seu conteúdo grátis E ganhei o amuleto de três filhos que é pior do que o que eu já tenho ali Não tivemos sorte pra ver itens bons aqui Não tivemos sorte, mas tudo bem Vamos voltar pro mapa E vamos continuar aqui, galera, dessa vez a gente vai abrir esse caminhozinho aqui, ó Esse lugar novo aqui, vamos lá, vamos ver o que vai ser aqui Vamos começar pela primeira fase E vamos ver como que vai ser agora Agora a gente vai continuar a história, no último episódio a gente foi fazer outras coisas, né Tá, aqui a gente vai, primeira vez, ir pra primeira fase da floresta de bambu Aqui a gente vai enfrentar os porcos ninja, olha os porcos ninja aqui E olha lá, ninja negro E ninja vermelho Vou enfrentar os ninja, rapaz Deixa eu ver aqui, dica Esses porcos furtivos usa esquivar Para não receber muito dano pro ataque Dica, use multi-ataques ou ataques com dano granual para cotornar o limite de dano Ah, entendi Entendi, eu... O jogo que eu quero... deixa eu ver aqui, ó Ninja vermelho Ele tem os socos, ele dá duas vezes 57 Bomba veloz Faz com que os atacantes erre o porco alvo com uma chance de 25% E o desviar dele, né Não pode receber mais do que 126 Então ele só recebe 126 Mas para cima de 126 não recebe dano Então é bom usar classes Por exemplo, esse aqui do Red, ó O Samurai Que bate 81 a 3 vezes Essa matinha da princesa aqui não é muito boa Então tchau O Chucky é bom Ele é bom aqui E o... Essa classe aqui do Blue, né Não é tão boa assim também, não Eu vou ter que trocar Vou ter que ir com a outra dele aqui Essa aqui, ó O Ladinos, né Que faz a meleca cabulosa lá, né E esse outro ninja aqui O que ele faz? Deixa eu ver 3x26 Cada ataque tem uma chance de 35% de golpe crítico Tá Vamos assim, né, galera Vamos com o Trio Padrão Eu tô usando sempre o Red, o Chucky, o Blue Porque eu acho que tem um dos melhores personagens pra isso Eu sei que a Matilde tem cura Mas o cara aqui, ele vai sim cura mesmo Porque eu sou cabuloso, tá ligado? Não mentira É porque... Enfim, vocês entenderam Tamo aqui, tá aqui os Pocos Ninjas Tamo numa folaresta de bambu ali Pera aí O cachorro tá latindo, pera aí Vamos lá, né, galera Bom Vocês não tomam menos Só tomam até 26 126, né Então Eu vou usar a chuva Vou atacar aqui com o Red aqui E eu vou atacar a meleca nesse aqui, ó Nossa Eita Ele causa 26, mas tem chance de dar golpe crítico, né Tá Urmãe, de novo Meu Deus do céu Caraca Vou atacar nesse aqui Vamos só Travão Essa habilidade aqui é chata Tô ligado nessa habilidade Essa habilidade... Meu amigo Pensa numa habilidade chata Aqui vai morrer Então Vou atacar com o Red aqui, ó Nossa E eu vou me curar aqui, né É melhor, né Nossa, jogo Que isso, jogo Tá travando muito hoje, hein Ok Ok Tá bom Eles vão morrer todo mundo, ó Eles estão com veneno Então pode curar Fazer o que quiser aqui E é isso aí, né Nossa Pelo amor também Tá aí, passou Passou Que importa E vamos ver a roleta, né E aí, jogo Ah, tá O cachorro não... Mano O cachorro não para de latir, cara Que raiva, mano Meu Deus do céu Tá, ganhei esses bambus Inclusive esses bambus Eu tava querendo ler Esses bambus aí Só que agora não precisa mais, né Que eu já tô com itens melhores Do que o que eu queria fabricar Né Esses bambus Veio cedo Vem muito tarde, né Eu queria que viesse mais cedo Os bambus Faz sentido pegar bambu aqui Porque aqui floresce de bambu, né Faz total sentido você pegar bambu Nesta área aqui, né Ó Tem um porco ninja ali Ele colocou um ovo ali Ó, um ovo Que fo... Ah, legal Era uma armadilha E ó Eita, eles prenderam os pássaros Nossa, ficou só o Blue e a Matilda Ah, legal Era uma armadilha E eles capturaram Rapitaram Rapitaram O Bomb O Chuck E o Red Só ficou o Blue e a Matilda Olha que sacanagem Pô Isso é covardia, hein Covardia Ó, liberou duas fases pra nós O que que é isso aqui, ó Deixa eu ver primeiro Nossa Oito a mais Um a mais E três Não, não é bom não É bom não Esquece Não vou nem comprar Rica aí mesmo Não quero saber Tem essa aqui Desse cara aqui Desse carinha aí, ó Dordão aí, ó Cento e nove de poder Que a gente só tem Nossa, tchau Não vou tentar com Três pássaros aqui Não, mano Eu vou Com esses aí mesmo Deixa ele aí Depois a gente volta aqui Como a gente tiver Todos, né Ó só O Bomb tá ali O Chuck tá ali E o Red tá ali Então, beleza Vamos começar pra essa fase aqui Agora só com o Blue e a Matilda Os dois só, mano Os dois Pô Aí é brincadeira, hein Tá, galera Já entrei aqui na fase O poder dele são 50 Tem esse carinha aqui, hein Aquele ninja Gera 88 de dano E todos os outros inimigos Recebe 44 Ele tem a mesma habilidade lá também Essa Matilda aqui Não vai ser muito boa, não, né Dá 199 Não é muito boa, não Então Vou colocar essa aqui Porque essa aqui Ela dá a vinha, né Aí pode ser melhor Então vamos assim, né Só os dois, cara Só os dois Os outros captados Então só os dois Agora vai ser só dois Pássaros aqui, né É brincadeira Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos Só tem desses dois? Beleza, então Eu já vou tacar Meleca E vinha Já morreu Vinha e Meleca Ó Nossa Level 19 Mano Essa foi a fase mais fácil De todas Eu acho Não sei Tá aí Três estrelas Três troncos Beleza É Agora a gente vai ter que ir em busca Dos outros pássaros, né Eu queria Hoje tem que passar um monte de fase, mano Eu queria hoje Talvez passar toda a floresta de bomba Hoje? Não sei Mas vamos ver Mas se eu não Essa parte aqui do jogo Eu não lembro como que ela é, mano Direito Porque é claro Com isso que eu falei, né Eu falei que eu nunca zerei esse jogo E Vá passaram vários anos Que eu não jogo, né Aí eu não lembro de muita coisa E principalmente das fases Essas coisas Eu não lembro de nada Essa parte que eu nem lembrava Enfim Bora Aqui Aqui é uma fase de três etapas Que boa A gente vai, ó Rebentar os porco ninja Mano Você sabe que Esses porco ninja Vai, vai Tá nem costas pra nós Ó Taca você Você Um já vai morrer Pronto Vai atacar Eu vou me curar Vou atacar a meleca Nossa, a meleca tira muito dano sozinho, né Então vamos fazer o seguinte Termina assim Coloca essa avinha aqui Só pro zoeira mesmo Que ele vai morrer ali A meleca do blue Tá quanto de dano? 216 Nossa E é tão forte mesmo Tá Esses aí estão sendo um pouco mais perigosos Porque tem aquela habilidade chata, né Então já vou garantir um Aí ele fez a habilidade Tomara que acerte Acertou Perfeito Acertou os dois Isso É esse que eu gosto Agora é a última fase Nossa Em poucos segundos, né Tá Última fase Tem esses carinhas aí Eu vou matar esse aqui Porque esse aqui tem habilidade Perfeito Vai vir os porco ninja Atacar eu Beleza Vou curar Vou usar a pimenta aqui no blue Perfeito Tá Foi ali Ah, tá Ah, eu esqueci Eles não Tomam tanto dano, né Vou aqui debaixo O ali de cima quase morreu Beleza Ali em cima vai morrer Vou sacar a meleca Aqui também vai morrer Então cura E acabou-se O que era doce Passou E GG Não sei se eu ganhei três estrelas Mas Se não ganhou Paciência Tá aí Ganhei três estrelas O que importa Gostei Ganhei esses itens aí, né Vamos continuar, mano Só com os dois Realmente Esses pouco ninja é bom, mano É muito bom combar Com essas classes Que Tipo Veneno É veneno É Meleca ali, né Avinha Né, muito bom Então Eu acho que os melhores Pra conta desses ninjas É a Matilda O Chuck E o Blue, né Com essas classes aí Que a gente tá, né Agora Vamos lá Estamos chegando no bombe ali Não sei se a gente vai resgatar ele agora Vamos ver Ó, tem esse carinha aqui Esse carinha novo aqui Mandarim Tá, ele gera 138 de dano Ele carrega ali, ó O Diplomancia Tem duas soldadas E gera 41 de dano A todos os inimigos E ainda reduz o poder de ataque E tem um efeito ali Lacares Dano aumenta em 25% Para cada aliado Naocloteado Tá, então Ele não tem que Que toma menos dano, né Então Eu posso atacar ele De boa Vai dar anúncio Não Beleza Tá Eu já vou meter porrada aqui Pra ver saber Vai nele mesmo Tacou flecha Ele tá carregando ali, né Vou tacar ele de baixo Tacar nele aí também Morreu Nossa Diminui meu ataque Mas de boa Pronto Fácil Nem curei Eu acho que eu ganhei 3 estrelas não Porque eu não curei, né Não terminei com uma boa vida Eu ganhei É Isso que dá pra você ser mais ofensivo Se não ganhar 3 estrelas Mas tudo bem Em off eu volto E pego as 3 estrelas, né Porque eu também Eu não tô aqui pra pegar Todas as estrelas De todas as frases também Tô aqui pra terminar o jogo, né Eu não tô aqui pra fazer 100%, né Tô aqui pra pegar Ó Pra arrebentar todo mundo Que eu vi pela frente É isso aí Depois eu em off Eu pego as estrelas Não tem problema não E agora Tá ali o bombe Beleza A gente Nossa Explodiu Matou os porcos E tá aí Agora a gente acabou De recuperar o bombe Agora temos que ir ali No Chuck Tá aí Bomba Tá Eu não uso ele muito, né Mas vamos ter que usá-lo Infelizmente, né Ó O Zach Com esses 3 a gente consegue derrotar Aquele Aquele lá Sabe que dá, galera Deixa eu ver Vamos tentar Vamos tentar zoeira Se não Só pra ver Só pra ver Só pra ver O nível do poder do cara, mano Deixa eu ver Ele tem a blindagem De blindagem, né, mano A blindagem é Complicada Mas eu acho que eu vou com esses aí mesmo Vou tentar Só Só uma vejinha aqui Só uma vejinha Só Só pra ver, mano Só pra ver Cadê ele? Olha ele aí, mano Olha essa máscara Que ele tá usando É o Ronin, cara Ele gera 166 de dano E a Pimenta Furiosa Esvazia em 100% É isso aí, cara Ele também tem o Golpe da Vingança Que em 2 soldadas Gera 1328 de dano Meu amigo Tamo lascado Tamo lascado Pra caramba Toma Toma Primeiro Eu só vou meter porrada aqui, ó Nossa O Bomb meta 208, né Tá Não deu muito dano Meleca Taca ali Perfeito Nossa Tô tirando 379 Nossa O Bomb vai morrer Vai doer esse aqui, cara Vai doer Eu vou usar esse aqui Pra ele tomar um pouquinho mais de dano Mas eu acho que o Bomb morre, hein Com milzão É Ah, mas ele vai morrer Ele vai morrer Pelo menos vai morrer Tá aí Três estrelas? Não, né Mas morreu É isso aí, mano Que porta que eu passei Que porta que eu passei Me dá o baú, Jô Baú, baú, baú Ah, se eu tivesse pego três estrelas Daria Mas tudo bem Tudo bem A gente passou, cara E foi bem rapidinho É que o golpe ali, né A habilidade do Blue Esse aí do Ladinos Ele Faz o escudo de espinhos, né E quando o adversário Ataca esse inimigo Com o escudo de espinhos Eu acho que ele toma Metade do dano Metade do dano Ou assim Acho que é metade Eu não sei Acho que é alguma coisa Pra um seitagem ali Depois eu vejo Tá aí, galera Derrotamos o Ronin É o nome do porco, né Tem um baú aqui pra pegar Vamos pegar Cinquenta, dois E cento e cinquenta Ali de apetidão Deixa eu ver se eu vou aumentar Apetidão Yep Apetidão foi aumentada Que é bom, né Bom, vamos pra próxima aqui, ó Vamos atrás do Chucky agora Deixa eu ver aqui, ó Dublou, ó Olha lá Ele 100% do dano causado Por isso que ele tomou muito dano Tá ligado? Por isso que foi muito bom Bom Vamos lá Próxima fase, né Anúncio de novo? Não É um de cada vez, né É uma fase que vai Anúncio, outro que não É isso aí Tem o fantasma O fantasma tem que ser por último Que eu tenho que matar, né Será que eu consigo matar Esse aqui Em uma rodada? Vamos ver Não, né Mas foi quase No próximo ele morre Tá Ele fez a habilidade ali Mas essa habilidade É chatinha Como eu falei, né Taca você Você já vai morrer E eu vou tacar o ali De cima dessa vez Ah, tá Ele não tomou muito dano, né Essa classe do Bome Não é tão boa assim Pra ele, né Não sei se tem uma classe Que é melhor Quanto esse cara Deve ter, né Mas isso não é um problema Porque, né Né A gente tá aqui Com nossos Nossos Matilda E o Blue Que vai ser o Que vai causar dano Mesmo nesses bichos aí Tá E vê se temos Três estrelas Muito bem Coisa boa aí Me dá coisa boa aí É Mas se bem que não tem Tanto recurso bom ali Eu não tô precisando Nem fabricar armas, né Que eu tô conseguindo Umas boas armas No No Porquinho Dourado, né Que é muito bom, né Que bom que se Que todo dia Acho que todo dia Você pode ver um vídeo E um de graça, né Que é bom demais, cara Que se a gente Precisa fabricar Nossa Fabricar é chato Né Que se tem que pegar recurso Aí acaba, né Demorando um pouquinho Pra fazer o item, né Vamos ali agora, né Ali no Chuck Nosso Foodmool Que é a Matilda E vamos lá Aqui já tem um poder Bruto ali nos porcos, né Mas a gente vai Arrebentar esses porcos A gente vai dar um anúncio agora Quer ver? Olha lá O que que eu falei Bom, chegamos Eita, pera Eu não vi esse cara aqui Deixa eu ver Mestre Ninja Tá, ele tem o ataque Das quatro estações Ele gera Ele tem 65% de chance De remover Na hora Todos os efeitos benéficos Dos inimigos E ainda gera 138 de dano Todos os inimigos Meu Deus Chico Foco O alvo é curado Com 87 de vida Por rodar Nas próximas três Então Eu vou mirar nele mesmo Vai nele Ó, ele vai morrer Ele vai morrer no próximo É, não foi muito bom Ele fazer a habilidade Aí não, né Nossa Cura Vou atacar o de baixo E ó O bomba Ataca aqui Morreu ali Curou Curou não Usou aquela habilidade chata Vou atacar o de cima Errou, né Ataca aqui Isso, continua Isso, continua Continua com essas habilidades aí Continua, continua Eu usei errado Tá Não morreu Cura E ataca ali Pronto Acabou-se Nossa Muitas Experiências Três estrelas Quero Bambu 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 Eu queria três bambus Brincadeira Tudo bem Também deu muito bem, né Esses porco ninja aí Tão muito fraquinhos Tô achando eles fraquinhos Esses porco ninja aí Esses porco ninja Tava que dar mais trabalho Esses porco ninja aqui Enfim Será que agora a gente vai Conseguir resgatar o Chucky, né Que a gente tá perto dele ali, né Aí, ó Ó Usou um mega trovão E agora falta o Red Que tá ali em cima Na montanha, né Tem uma área de neve ali, né Chucky Tá aí Perfeito Bora aqui, ó Já vai pra próxima fase Aqui direto Dessa vez agora A gente tem o Chucky, né E eu vou usá-lo Tirar você, Bomb E volta o Blue Vamos lá Com a classe ali A classe do Chucky ali É boa contra esses porco Nossa, agora eu vou poder combar Os três de uma vez só, né O avinha A meleca E o veneno Nossa, tem muito porco Meu Deus Tem muitos Tá bem que pegamos o Chucky, né Ainda bem, né Nossa, ó Muito bem Ah, vem aqui Perfeito Nossa Tá Esses aqui eu não vi, né O que ele faz 37 de dano E ele tropeça Tá, aí são normais, né Hoje curei Tá bom Eu ia curar com a Matilda Mas já curou ali Já tá bom pro gasto Morreu dois ali Perfeito Perce aquela habilidade Vou tacar você Vou usar a cura da Matilda E a cura do Chucky aqui também Perfeito Falta só o Fantasminha Esse Fantasminha aí, ó Tchau pra ele Ou não Agora sim Tchau pra ele Muito bem Nossa É muito GSP É muito GSP Estamos quase indo pro nível 20 A bateria do celular Tá acabando Tudo bem Tudo bem Não é um problema Por enquanto Ganhei esses itens aí E vamos continuar Nossas aventuras Olha só, galera Ganhei isso aí, ó Parabéns Você completou muitos estágios E coletou 240 estrelas Sua recompensa Três Três favoritos da Argenorme Tá aí, ó Três favoritos da Argenorme Legal Eu acho que isso aí Ele faz matar todos os inimigos, né De uma Etapa, né Que é muito bom Muito roubado Vamos vir aqui Ver o que tem de equipamentos Será que vai ser melhor Do que o do outro ali? Bem melhores Vou comprar só pro Chucky Porque pro Bombe Eu não tô nem usando Bombe Mas sempre eu vou comprar pra ele também Vamos ver se a gente tem como fazer lá Eu acho que Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza, galera Já entrei aqui Até no nosso área de repouso, né Ó Aqui pro Chucky É, não posso fazer, né Eu preciso dessas conchas aqui, né E também tem pro Bombe Que eu preciso dessas pedras aqui Então nenhum dos dois itens Eu consigo fazer, infelizmente Aquelas conchas Eu posso fazer, será Aqui tem a pedra Que eu posso fazer com essas aqui, né Eu posso tentar fazer pro Bombe Mas eu não uso o Bombe Tanto, né Só usei agora um pouquinho, né Porque eu precisei Então por enquanto Eu vou deixar assim mesmo Vamos continuar indo aí Vamos lá Bora resgatar o Red, galera Bora Vou meter porrada naqueles porco ninja ali Eu meti porrada neles Mas eu já vou Aqui é uma batalha por etapas Então aqui temos que dar um pouquinho de cuidado Mas vamos lá Vamos ver o que nós aguarda nessa fase Vamos lá Vai dar anúncio Vai dar anúncio Fazer o que, né Anúncio Bom, chegamos aqui, né Já começa como? Com esse carinha aqui Que a gente acabou de enfrentar ele, né Então Meleca Ah, ele tem o blindado, né Mas Vou colocar os três coisas nele ali, ó Tomar 463 Vou curar aqui você De novo E eu vou fazer Ele mirar em você O Blue Nossa, ele morreu É isso aí Estratégias, rapaz Estratégias Próxima etapa Tá Esses palcos aí são de boa A gente já conhece Então Ataca veneno Meleca E vinha Fantasma fez habilidade Esse aí não conseguiu atacar Esse aí tá carregando alguma coisa E esse aí Não Fez habilidade Vou atacar a vinha ali Vou atacar mais veneno E eu vou atacar a meleca aqui embaixo Eu tenho que nos fantasma, né Talvez não fosse Não foi uma boa ideia Se eu não acertar aqui, né Não acertei Acertei E o Aticmore Pronto Agora a última etapa Tá Tem esses caras de ir de novo Eu vou usar a pimenta do Chuck Vou usar nele mesmo Que vai pra mim Acho que a minha melhor opção É Eu vou atacar a meleca aqui E a vinha nesse cara aqui Morreu ali Os dois erraram Nossa, o Chuck quase morreu Coitado do Chuck Vou atacar o veneno aqui Não morreu O fantasma ali vai reviver Ok Foca nele aí E cura aqui com o Chuck Nossa Tá bom Level 20 alcançado É isso que eu gosto Três estrelas E muita pontuação Eu louco Tem ali aquelas pedras que a gente precisa, né Mas Se não Se não Tá 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 Bem de boa, né Cara Bem de boa Enfim, né Vamos ver se agora a gente vai conseguir resgatar o O Red, né Mano Qual é, mano Precisamos ter o Red de volta Ó, olha ali Tamo chegando perto dele Só que Ah, olha que sacanagem, mano Olha ali Ele vem numa navezinha E pegou o Red, cara E vai ficar rindo ali de mim Nossa Que filha da mãe O príncipe ali, né Nossa Level 20 Olha lá Tá folgando o Red Calma Salva ele, cara Tá folgando ele Tá folgando o Red Vamos lá Vamos lá Rápido, rápido, rápido Nossa Tem mais uma fase ali Só que ele tá no céu, né Como a gente vai chegar lá, hein Tá Ninjas Vamos lá Nossa Tá Só esses dois aí Esses dois são fáceis Se eu for assim Já mata um Aí vai assim No outro E cura aqui com a Matilda Pronto Com a Matilda não Com o Chucky, né Pronto Bem fácil Vamos ganhar mais recursos E agora, né O que a gente vai fazer Agora pra resgatar o Red Bom, vamos ver, né Que agora ele tá no Zá Né Com Enfim Com aquela aeronave ali Do príncipe ali, né Que capturou ele Brincadeira Bem na hora que a gente ia Recuperar o Red, né Mano Sacanagem Tá ali no mar Tá ali o Chucky olhando E tá Tá, ele tá pensando Como que vamos chegar ali Meu Deus do céu, cara Aí ele foi ali No Professor Poco E ele falou que teve uma ideia Falando do barco Para transformar num dirigível Uma aeronave Mas ele precisa de algumas peças E as peças são Hélice Que tá ali São Engrenagem Que tá ali E são Espetagem metal aí Tá aí Então a gente agora Vai ter que pegar Três peças Pra conseguir É Fazer uma aeronave Pra gente conseguir Ir atrás do Red, né Então agora a gente vai ter que Vim aqui, né Vem pra cá então Vamos voltar pras fases antigas Chegamos 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 E agora O que vai ter aqui Mortos vivos Tá, mortos vivos é de boa, né É só a gente matar eles Rapidão Então eu vou trocar aqui A classe do Blue Pra esse Que eu acho melhor, né E vamos Inventar mortos vivos Mortos vivos são chatos, né Porque eles sem vive Não são nada legal também E são Digamos que Chatos Eu já falei isso, né Chatos Vamos lá Será que vai dar anúncio Acho que vai dar anúncio Não sei Não? É sim, né Óbvio Anúncio como sempre Tem o Frankenstein E o Esse aqui, né Essa variante do Pirupu Já vou meter porrada aqui, ó Porque aquele ali demora pra atacar, né Esse aqui ele cura a vida também Eu acho que ele morre Certeza Vou tacar só mais uma vez pra ganhar Não, vou tacar aqui, né Pra colocar a vinha ali Morreu Mas ele pode voltar Ele pode ressuscitar, né O Frankenstein ali vai meter um porradão Que vai doer Doeu mesmo Vou usar a pimenta da Matilda mesmo Mete porrada E acabou-se Muito bem Bem rapidinha, né Estamos bem rápido hoje Três estrelas Vamos ver os prêmios Esse coral aí também Às vezes são bons Esse coral aí pode fazer alguma coisa interessante Ó, eu vou voltar pro mapa E vamos atrás das outras peças Da aeronave Da aeronave Não, quer saber, galera Vou fazer o seguinte Eu vou deixar pro próximo episódio Pra gente pegar as outras partes da aeronave E a gente vai Ir lá Teresgatar o Red E continua o jogo, beleza? Tá ali Engrenagem No próximo a gente vai ali Atrás da engrenagem, beleza? Então se vocês gostaram desse vídeo Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito Clica no sininho Pra receber todos os vídeos novos Deixa o like Falou E tchau